Estou aqui na Carpeitur com minha querida amiga Celina, estou me sentindo no Projac, estou aqui com a Celina, minha querida amiga Celina, a Carpeitur leva você a São Martins, é um espetáculo, maravilhoso. O melhor navio do mundo atualmente está aqui, Liberty of the Seas. Olha, estou me sentindo a toda a Globo. Mega navios, mega férias, mega Carpeitur. Olha só ele aí.